Fala galera, tudo bem com vocês? Estão ouvindo esse barulho? É o mar! Estamos agora aqui em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, hein? É, e quem acompanha nossos vídeos talvez até se lembre desse cenário aqui. Se lembra que a gente morou uma temporada de quase 3 anos aqui nesse mesmo sítio em Ilha Bela, que é um lugar especial que volta e meia a gente retorna pra passar uns tempos. E uma coisa que a gente adora é porque aqui a gente está no meio da natureza total, mas a gente consegue usar a tecnologia pra trabalhar. Então a internet a gente trabalha normalmente, é o melhor dos dois mundos. Nossa, o melhor dos dois mundos. E quando a gente começou a morar aqui, a gente trabalhava via 3G. E hoje aqui tem internet banda larga, tranquilão, chega aqui as compras que a gente faz pelos e-commerces da vida. Então assim, a tecnologia realmente revolucionou esse lugar mágico aqui que a gente tanto adora e revolucionou também a vida dos viajantes, né cara? Porque o que a gente iria fazer sem tecnologia? A gente não estaria aqui com certeza e nenhum número digital estaria onde está. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 perrengues que a tecnologia ajudou a solucionar na vida dos viajantes. E o primeiro perrengue que a gente vai falar é sobre os mapas de papel. A gente nem se lembra direito, né meu? Mas quando a gente viajava, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, a gente tinha que fazer tudo em papel. Então assim, a gente, sei lá, vai pra Holanda, Amsterdã. Aí você tem que pegar o mapa da cidade ali pra você chegar de um ponto A ao ponto B. Você tem que abrir aquele mapa ali no meio do metrô. E as ruas com o nome todo igual. Exato. Você já identificava de longe que era o turista porque tava com aquele mapa gigantesco. E pra quem não tem noção de direção, tipo eu, assim, eu sou meio analfabeta de mapa, era o terror, né? Que eu tinha que ficar virando assim o mapa, porque não tenho muita noção. Então, nossa, gastava muito tempo em locomoção, mais tentando entender onde eu tava e me achando do que de fato curtindo as coisas. Mas hoje em dia com os aplicativos aí de mapa virou brincadeira, né? É muito fácil de locomover. Muito fácil. Fora que esses aplicativos hoje em dia dão rota pra qualquer meio de transporte. Se você tá a pé, se você tá de bike, de trem, de avião, de carro. Então assim, só se perde hoje em dia quem quer. Obrigado, Deus da tecnologia. Uma outra coisa também que a gente nem lembra direito que a gente tinha que fazer era contratar agência de viagem, assim, pra montar roteiro, assim, né? Era meio difícil você chegar e falar, não, eu vou montar um roteiro de uma viagem complexa, assim, sem ter uma agência de viagem. Porque mal tinha a internet, mal tinha os sites, se você conseguia fazer isso, as ferramentas, os aplicativos. Então você precisava realmente de um terceiro te indicar, né? Ó, tem essas opções de hotel, monta com isso. E hoje em dia, é claro, tem algumas viagens que é legal você ir numa agência, mas várias delas você consegue fazer tudo sozinho, muito fácil, pela internet, de graça. E, nossa, mudou a vida também, facilitou demais. Mudou a vida, porque você só se interessava antigamente por um roteiro, por um destino, quando algum amigo seu voltou de viagem de lá, te mostrava aquelas fotos impressas ainda, aqueles guias de papel, assim, dessa tonelada, sabe? Fazia mais peso os guias na sua mala do que as próprias roupas, etc. E o terceiro perrengue de viagem que a tecnologia finalmente resolveu é justamente você levar dinheiro pra esses lugares. Porque antigamente, cartão de crédito internacional não era tão comum, não era tão acessível, e você também tinha que levar dinheiro ali, impresso, sabe? Nota de papel. E se você ficasse ali, tipo, viajando três meses, seis meses, imagina a quantidade de dinheiro que você tinha que levar. E fora que é aquelas doleiras, né, cara? Que fica suando na nossa pança ali. E todo mundo sabe que você tá carregando uma doleira, né? Porque você tinha que levar bastante notas e você ficava com aquela barriga, assim, fake, né, cara, no aeroporto. Então, assim, graças à tecnologia hoje a gente não vive mais isso, né? A gente tem várias soluções aí disponíveis, muito mais seguras e muito mais eficientes. Tipo isso, assim, olhando pra gente agora, você imaginaria que a gente tá carregando dinheiro em algum lugar? Dá uma pensada. Mas nós estamos. Olha aqui. A gente tá se achando muito com as pulseirinhas que a gente recebeu do pessoal da BPP Tag. Eles mandaram pra gente testar e a gente achou muito legal. Então, é uma pulseirinha que você coloca aqui e ela é tipo um cartão pré-pago, né? Então você pode passar em qualquer lugar que tenha maquininha normal, inclusive fora do país, que é o que a gente tá achando mais legal, né? E aí você vai lá fazer uma comprinha, passa a sua pulseirinha na hora, tranquilo. É a prova d'água, então imagina, eu vou pra praia. Nossa. Eu entra lá, depois eu vou tomar ali um suquinho. Nossa, na praia é a melhor coisa. Ou quando você vai entrar numa cachoeira, na montanha. Fazer esporte, né? Ou vai fazer uma trilha, né? Em geral. Exato. E é legal porque ela não é associada, assim, a uma conta de banco. É uma conta pré-pago que você faz. Então você se cadastra lá no site, que inclusive a gente vai deixar o endereço aqui embaixo. Aí você faz o seu cadastro, você vai receber ela na sua casa, como a gente recebeu aqui. E aí você vai ter um sisteminha online que você consegue usar pra fazer transações, pra acompanhar seu saldo, pra recarregar. E aí é só, ó, sair sem carteira mesmo. Eu tô feliz com a sua pulseirinha, pá. Passou. Nossa, mas imagina, né, cara? Você numa loja, compra alguma coisa ali, aí a vendedora vai falar assim, ó, como você vai pagar? Dinheiro, cartão? Você vai falar, nenhum dos dois. Vou pagar com a BPP Tag. Nossa. Vai falar, uau! Meu Deus. O futuro chegou. O futuro chegou. Ou numa balada. Você tá ali com crush, tal, tal, ali na baladinha, sei lá, na Itália. Aí você só, relaxa aqui, hoje eu pago a nossa. Pip! Nossa senhora, ó. Eu não vou falar nada, hein, mas eu acho que você vai se dar bem nessa noite. Não, e ela é muito confortável, assim. Você coloca de um jeito no braço que ela não cai, ela tem um fecho ótimo. É confortável de usar, enfim. É bem interessante mesmo. Se você quiser conhecer, vale bastante a pena. A gente recebeu e adorou. Vamos deixar o link aí pra vocês. E é isso. Vamos aproveitar que a gente tá na melhor época do mundo pra ser novante digital, pra viajar, pra trabalhar de qualquer lugar. Porque é isso. A gente precisa levar muito menos coisas. É muito mais fácil. Então, vamos aproveitar. Então é isso. Deixa aí pra gente também nos comentários. A gente quer ouvir as histórias de vocês. O que vocês acham que a tecnologia mais facilitou a vida dos viajantes. Conta aí seus perrengues pra gente. E a gente fica por aqui. Valeu, galera!